Ops, tá gravando? Vamos lá, animação pra cima! É isso aí, show preguiça! Vocês já perguntaram para os seus pais do que eles brincavam quando era criança? Então hoje vamos mostrar um dos vários brinquedos legais que eles brincavam! Eu tô cansado de ficar jogando só um videogame no computador. Por que vocês estão tristes? Ah, nós não tem do que brincar. Não tem nada? Então vem comigo! Olha aqui, vamos achar aqui alguma coisa pra gente fazer um brinquedo bem legal. Ok? Vamos lá? Procurando, vamos procurar. O que será que a gente vai achar aqui no meio que dá pra gente fazer um brinquedo? Opa, eu já achei! Olha só aqui, isso aqui é um arquinho. Olha, tenta achar outro desse igualzinho. Tá vendo? Vitro, olha só aqui, Vitro. Vamos tentar achar. Achei! Opa, o Pedro já achou também. Que legal! Opa, já temos dois arquinhos. Falta um. Vamos lá? Falta o do Vitor. Vamos procurar. Ah, olha aqui. Aqui não tem. Opa, aqui também não. Opa! Ah não, não é. Achei que era, mas não é. Não achei ainda. Opa, legal! O Vitor achou também. Opa! Já temos três arquinhos. Agora vamos procurar, sabe o quê? Temos que achar um pedaço de pau. Um pedaço de pau, um pedaço de pau ou um pedaço de cano. Pode ser pau ou cano. Tipo cabo de vassoura, assim, mais ou menos. Vamos lá, vamos procurar. Opa, eu achei também. Opa, o Vitor também achou um. Achei, o meu, eu achei um cano. Opa, o P também achou um. Corre, corre, galera. Vamos lá. Corre, corre, corre. Vou ensinar vocês aí de casa a fazer um arquinho. O que é um arquinho? Isso aqui é de retentor de carro. E você vai precisar de um pedaço de cano ou um pedaço de madeira. Vocês vão aprender a fazer um brinquedo super legal. Eu vou ensinar a galerinha aqui e vocês aí de casa também vão aprender a fazer esse brinquedo super legal. Então vem comigo. Olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos precisar do arame. Agora vamos cortar esse arame, né? Vocês vão ver que legal que é que vai ficar esse brinquedo. Vamos cortar ele. Peça a ajuda do papai se você for muito pequeno. Esse arame tem que ser um arame meio duro, tá? Não pode ser um arame muito mole, não. Isso, vamos entortar ele. Olha só. Entortando ele aqui desse lado. Agora nós vamos entortar aqui também do outro lado. Assim. E aqui vamos entortar isso dessa forma. Olha só. Isso. Entortar pra cá também. Aqui. Deixar ele bem reto. Vou procurar deixar o mais reto possível. Tá vendo só que legal? Olha o arquinho ficou assim. Tá vendo só? Olha só que legal. Isso. Nesse formato. Olha só que legal que ficou. Agora vamos pegar. Vamos cortar um outro pedaço pra gente enrolar no cano pro cano ficar mais firme. Olha só. Nesse. Olha só. Aí eu peguei um arame, coloquei o arame dentro do cano. Esse tem um cano e um pedaço de pau dentro desse cano, ok? Aí eu coloquei o arame lá dentro. E esse arame por fora ali pra ele ficar mais firme, pra ele ficar mais duro ali. Tá vendo? Daí ele fica mais duro. Mas poderia ser uma maneira mais simples. Olha só que simples que é esse aqui. É só um pedaço de pau com o arame enrolado com o barbante. Aí tá pronto o nosso brinquedo. Já temos o arquinho aqui. De oficina de carro. Qualquer mecânica tem, você peça usada. Vamos brincar! Vamos! Olha aqui que legal. Olha. Opa! Viu só? Olha aqui que legal que é. Espero que vocês tenham gostado desse brinquedo. Foi feito com bastante amor, bastante carinho. E a gente fez esse vídeo pra mostrar pra vocês que existe várias maneiras de se brincar também. Hoje em dia as crianças ficam muito trancadas dentro de casa. Só ficam brincando no videogame, no computador. Vamos inventar uns brinquedos assim, que legal. Olha só. Ó o Pedro. Olha o Pedro arrasando, detonando o arquinho dele também. Olha só a galera, que legal. Ó, ó. Ah, legal. Positivo aí pra vocês. Olha aqui. Opa! Ihuuu! Olha só que legal. Dá pra vocês brincarem bastante, se divertir de montão. Chamar os seus amiguinhos pra poder tá fazendo arquinho. Opa! O Pedro lá atrás lá. Cadê o Vitor? Vamos ver o Vitor também. O Vitor também aprendeu a andar de arquinho, você viu? Olha só o Vitor. Ó o Pedro. Opa! Caiu o arquinho dele ali. Não tem problema. É só ir praticando, treinando bastante. Ó o Pedro. Ó o Vitor lá também com o arquinho deles. Opa! 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 Que legal. Espero que vocês tenham gostado. Galera! Tchau!